Música Helena Calado TV Eu postei aqui pra vocês alguns vídeos sobre o tema inveja porque vocês me perguntaram se os alemães eram mesmo invejosos porque eles tem essa fama mundial de invejosos e eu fiz um vídeo, eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo o outro vídeo que eu fiz respondendo essa pergunta sobre os alemães aí vocês me perguntaram sobre os brasileiros que estão na Alemanha eu também respondi e agora nesse vídeo eu quero falar porque eu recebi também algumas perguntas de como evitar esse sentimento como evitar a inveja e eu vou dar umas dicas pra vocês de uma psicóloga alemã chamada doutora Catarina Temple que diz o seguinte deu três dicas para as pessoas se policiarem para as pessoas tentarem evitar esse sentimento ou para bloquearem esse sentimento quando surgir porque é um sentimento que todo mundo tem é um sentimento normal que todo mundo tem seja num grau menor ou maior mas todo mundo passa por algum momento de algum tipo de inveja isso é normal não precisa se sentir culpado por isso mas a gente pode também se policiar a gente pode quando a gente tiver esse sentimento a gente pode tomar algumas medidas que fazem com que esse sentimento ou diminua ou simplesmente desapareça porque não é legal pra ninguém sentir isso aliás, tem até um ditado que fala o seguinte que dos sete pecados capitais é o único que não dá prazer nenhum porque todos os pecados dão prazer menos a inveja é um pecado que só faz mal mas podemos então com essas dicas nos policiar a primeira dica é com essa história da pessoa que você está invejando porque nada cai do céu vamos colocar um exemplo você é louca pra viajar pra Europa e tem uma amiga sua que já conseguiu já está morando aqui já está muito bem obrigada já mora aqui um tempão e você fica pensando poxa, por que eu não consigo a mesma coisa que ela conseguiu é o seu sonho vir pra cá vamos botar esse exemplo agora se você pensar qual é a história dela o que fez ela chegar onde ela chegou que preços ela pagou e de repente ainda a paga pra estar morando fora do Brasil ela se sacrificou juntou dinheiro ela estudou pra caramba quais foram qual é a história dela porque na história dela com certeza existem percalços existem pedras existem vários obstáculos que ela teve que conseguir superar pra poder estar onde está então conheça a história da pessoa que você está invejando por exemplo se foi uma pessoa se você quer emagrecer você conhece uma pessoa que está num físico tip top como diz aqui na Alemanha tip top está assim maravilhosa está sarada está do jeito que você queria estar quais foram os passos que ela tomou pra estar onde está o que ela teve que abdicar o que ela teve que quais foram os sacrifícios que ela teve que fazer os esforços não foi à toa que ela não conseguiu estar nessa forma física à toa ninguém nasce assim super sarado super saudável e sarado da noite pro dia se foi esse seu objetivo então conheça a história dela o que ela fez pra chegar ali nesse ponto que você gostaria tanto de chegar fisicamente outro exemplo a segunda dica que é bem parecida com a primeira é veja então depois que você conheceu a história veja então as desvantagens as desvantagens de onde ela está o sacrifício que ela fez e as desvantagens que são que ela está agora porque tudo tem dois lados nada é completamente maravilhosamente perfeito e nem completamente ruim sempre tem os dois lados da moeda então veja o lado ruim um pouco macabro falar isso um pouco estranho falar isso mas é verdade se é um sentimento que está te está te deixando mal está fazendo mal pra você então pensa dessa forma que você vai se sentir um pouco melhor se você ver que por exemplo vamos pegar esse exemplo de você querer ir pra Europa você quer morar na Europa e você inveja essa amiga que está está morando já lá ela paga vários preços ela não vê a família dela ela não vê os amigos de infância ela de repente passa por certas situações chatas por exemplo ela pode ter lido num emprego que não é o emprego que ela se formou que não é a formação dela no Brasil ou ela tem que se esforçar mais com relação a sempre estar estudando porque ela porque ela está em outro país e tem que falar outra língua então ela tem que tem palavras que ela ainda não conhece ela sempre tem que estar estudando você não você está no seu país a pessoa que que inveja a outra por causa do da forma física de repente para manter a forma física dela ela deixa de comer coisas que ela ama ela deixa de comer chocolate ela deixa de ela tem que ir para a academia todos os dias ela tem que ficar lá um tempão todos os dias malhando como louca né tem que suar essa camisa literalmente para poder chegar naquele físico ela investe muito dinheiro com muitas proteínas ela toma proteína daí ela investe dinheiro com isso com uma academia mais cara ou com personal trainer sei lá vamos tentar ver os lados as desvantagens dela e por último terceira dica é tente descobrir descobrir o que ela fez para chegar até onde chegou isso você já já tentou descobrir antes né a história dela você já tentou mas aí você usa isso como o que como um objetivo para você você usa ela como inspiração para você se aproxime até dessa pessoa tente ficar amiga dessa pessoa tente se aproximar dessa pessoa use-a como um como seu guru como seu exemplo e você pode usar você se aproximando dela e conhecendo ela melhor e vendo que ela é uma pessoa que também de repente te ajuda no seu objetivo você vai acabar havendo como uma amiga como uma uma pessoa querida que está te ajudando e não como uma concorrente negativo da inveja ele vai embora porque você tem tanta gratidão que ela está te ajudando que você acaba perdendo esse sentimento negativo e vendo ela como uma amiga exemplo de onde você quer estar impossível faça isso se aproxime dela e peça ajuda até peça dicas para que você consiga o mesmo que ela conseguiu é a melhor forma de você conseguir o que você quer você se inspirar nas pessoas que já conseguiram você não vai tentar conseguir o que você quer com uma pessoa que está igual a você que não conseguiu ainda você vai tentar se inspirando nos exemplos de pessoas que já conseguiram chegar onde você ainda não chegou essa é a melhor forma para você chegar lá então faça isso também até porque é comprovado que a gente não inveja quem está quem está super distante da gente esse exemplo do corpo a gente não vai invejar uma pessoa que a gente não conhece uma Adriana Lima a gente vai invejar uma amiga que está perto está mais próxima e que conseguiu o corpo que a gente deseja ter porque está mais próximo é comprovado que se você sentir inveja vai ser inveja de uma pessoa mais próxima de você e não de um ídolo de uma pessoa da televisão daí é tão distante que você não sente inveja você sente admiração aquela admiração de ídolo agora uma pessoa mais próxima que conseguiu já estar onde você gostaria há muito tempo de estar aí pode acontecer algum sentimento de inveja porque você vê que ela que é quase igual a você conseguiu que é bem próxima de você que é igual a você conseguiu que teve a mesma oportunidade de você que você conseguiu estar em outro patamar né aí pode acontecer de você ter esse sentimento de inveja que é uma besteira inveja né gente porque o mundo é tão abundante para todo mundo todo mundo pode ter oportunidade é só querer correr atrás se esforçar e eu acho também uma besteira inveja porque eu tenho essa visão já há muito tempo de que sempre tem um lado negativo e mais ainda ela sempre as pessoas que conseguiram algo muito grande elas sempre tiveram sacrifícios quase sempre se sacrificaram muito para estarem ali onde estão então por isso eu acho eu particularmente uma besteira porque elas têm atrás daquele glamour todo atrás daquilo tudo tem um sacrifício enorme não é assim da noite para o dia não é fácil então por isso eu particularmente raramente sinto isso já senti confesso é normal né eu sou humana já senti mas de uma forma bem leve bem não desejando mal de jeito nenhum para ninguém mas existe aquela inveja da pessoa chegar até a querer o mal dos outros isso é muito ruim eu acho que não faz bem nem um pouco bem para essa pessoa porque ela no fundo ela sabe que ela tem é muito mesquinho da parte dela ela desejar o mal para alguém então no fundo ela se sente uma pessoa ruim e isso traz uma baixa autoestima para ela enorme porque ela sabe que sabe no interior no íntimo dela que ela não é uma pessoa legal isso a gente tem que tentar se controlar já aquela inveja leve que você não deseja mal a ninguém você só sentiu aquilo porque você é humana aí tudo bem aí é completamente compreensível espero que essas três dicas ajudem vocês aí tá usem abusem e depois me falem o que vocês acharam se ajudou mesmo um beijo então para vocês comentem aí embaixo do vídeo o que vocês acharam se vocês fazem isso quando se percebem sentindo algum tipinho de inveja perguntem façam perguntas que eu vou gostar muito de responder e até o próximo vídeo fiquem com saúde tchau tchau